É capaz de eu arrumar até um emprego lá na Jequiti, lá no... Já no... Um emprego... E tu vai precisar de trabalhar mais para ninguém, filho de rapariga? Tu vai precisar de trabalhar mais para quem não manda tudo o dinheiro que tu tem? Não, ô, vovô... Que trabalhar para quem, mané? Pelo contrário, vovô. Se a gente ganhar o dinheiro desse aí, quando a gente tiver com ele na mão, a gente tem que ficar calado e trabalhar, tá ligado, não? Mané, 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 a única coisa que nós podemos trabalhar, nós não podemos abandonar, é o nosso inscrito. Não, isso aí nunca a gente vai fazer, vai continuar. Agora a gente pode saber? Ajudar. O senhor vai dizer? Os inscritos não podem pegar para os inscritos, mané. Não, o senhor... Eles não vão dizer ninguém, não, mané. O senhor vai dizer, não, o quê, rapaz? Mais de 500 mil inscritos, o senhor vai dizer que ganhou na Telecena. Imagina, cada um menino desse, o senhor dá dois reais. A cada menino desse, de mais de 500 mil inscritos, o senhor dá cinco contos. Vovô, eu ganho na Telecena, eu quero cinco reais, eu quero dez reais. Tu não vai ficar dois dias com esse prêmio, vovô? É melhor ficar calado. É melhor a gente ficar na da gente. Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo ainda não confio em Silvio Santo. Eu não estou com o bravão. Você... Ei, ei, ei. Você não confia em Silvio Santo. Você não diga alguma coisa dessa. Vovô, tu passasse a vida toda comprando Telecena, tu ganhasse alguma coisa, tu ganhasse agora, depois de velho, vovô. Ganhei, mas não ganhei, mas não ganhei, mas não ganhei. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Mané, você não diga que não confia em Silvio Santo não, que eu vou, eu vou trocar outra pessoa. Papapapá, papapá, papapá. Não, não, faço não, eu não falo dele mais, eu não falo dele mais não, Liminha, Liminha mesmo, Liminha mesmo, trabalha com ele há tantos anos aí, Liminha aí, óh, óh, tantos anos Liminha trabalha com ele aí, e Liminha, Liminha ainda trabalha, tá vendo? Mas Liminha trabalha porque gosta, porque gosta de ajudar 5%, mas Liminha não precisa não, Liminha é ponto de rico, Liminha é ponto de rico, o pessoal que trabalha com 5% é tudo ponto de rico, agora se você, e você, a pessoa tem que ficar desconfiado em velho, a pessoa tem que ficar desconfiado em velho, a pessoa tem que ficar desconfiado em velho, é o que mané, é o que mané? Mané, é, é, peraí velho, não fala de velho não, eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando, o senhor pra mim é, o senhor, oxe, você tá doido aqui óh, aqui óh, calma velho, calma velho. Tá conversando muita merda, vixi, tá conversando muita merda, vixi. Tá bom, mano velho. Não fica mais conversando merda não, porque eu quero que eu fosse, então eu disse, mano velho. Tá bom velho, tá bom, tá bom. Isso, o senhor vai ficar ficando muito cabaçapado, vixi. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor vai comprar mal o que? O senhor tá pensando. Mané, eu tô pensando, Mané, eu tô pensando. Eu já, já liguei para Neomóvel, Neomóvel, aqui em Galaçu, mas ele não atendeu, eu acho que ele tava ocupado, que eu vou mandar. Não tem, não tem dona Zéfinha, dona Zéfinha. Tem a da esquina. Dona Zéfinha. Olha, dona Zéfinha, foi na casa da dona Zéfinha, chega da pena. O que foi? Olha, a casa dela só tem lá um radinho desse de pia e tem nem geladeira, a vixinha tem, a geladeira dela só dá para guardar os arrozinhos que não tá funcionando. Pô, velho. Aí, eu vou dar logo essa geladeira a ela, mandei o menino levar, aí a minha velha disse, não faça isso não, quando você der, dê logo uma nova. É. Entendeu? Aí eu liguei para Neomóvel, mas Neomóvel não atendeu, daqui a pouco eu ligar de novo para dar logo uma geladeira para a vixinha. Uma geladeira, né velho? Uma geladeira e uma telazãozinha para a velhinha. Tá certo. Entende-se? Tá certo. Tá certo. Só espere, 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 espere Silvio Santo dizer alguma coisa, eu vou lhe falar. Mané, Mané, Silvio Santo falou com eu, Mané. Silvio Santo não é homem de que ele tá conversando merda feito com tu, não. Silvio Santo sabe, sabe, sabe o que ele diz. Silvio Santo falou com eu, disse tudo em ontem, tu não disse não. E, 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 e sítio? Tu quer comprar algum sítio, alguma coisa assim? Tô querendo, Mané. Tô querendo. Olha. Tem aqui, tem aqui, e mais de seco... Toninho comprou uma chacra bonitinha retada agora lá que ele tá fazendo a chacra? Não, eu tava com vontade de comprar lá uns dois ou três sítios lá. Dois ou três sítios? Um dois ou três. Pra botar, pra botar os bichos, sabe? Pra botar os bichos, pra botar os animais, sabe, os cachorros. Entendo. Os gatos, todinho. Pega esses gatinhos na rua aí, esses cachorros na rua, a gente botar pra lá. É boa, fazer um canil, né? Entendeu? Um canil. E a gente levar comidinha pra ele, bebedinho. Associação cu de bote, é, 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 é. Associação Luiz do Som, o velhinho, o velhinho da gente. Não é uma coisa assim, né? A gente, a gente pode fazer isso aí mesmo. Isso é uma boa ação da porra, seu avô. É. Você deve fazer pra ajudar o pessoal. Deixar uma pessoa lá pra tomar conta, duas ou três pessoas pra tomar conta. Bom, bom. Entendeu? E entre cuidar dos bichinhos. E motorista de caminhão? Tu, 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 tu já pensasse ainda em... Eu tô querendo comprar um caminhãozinho. Tô querendo comprar um caminhãozinho. Um caminhão. Um caminhãozinho. Que eu tenho saudade, né, mané? Eu tenho saudade de ser caminhãozinho de novo, sabe, mané? Eu sei. Eu sei. Eu tô com vontade de comprar um 1113. O que é isso? Um caminhão 1113. Mas é o quê? É um caminhãozinho daqueles do, 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 do de antigamente. Não existe mais não esse caminhão. Existe, mané! Hoje em dia os caminhões é tudo, tudo digital, tudo eletrônico. Hoje em dia os caminhões já saem quase falando, botando a pessoa pra ninar na cadeira. Ah, mas eu quero um que eu dirijo, que eu passo as minhas marchas tudinho direitinho, mané. Tu gosta de passar marchas? Claro, mané. É claro, mané. Porque foi um prazer da pessoa passar uma marcha e não se compara com isso. Quantas marchas tu passa num dia? Quantas marchas? Depende de quantos quilômetros eu for andar, né, mané? É boa, a resposta é da porra. É. É boa. Olha, agora eu vou comprar uma 1113 arrumada. Uma 1113 arrumada. Não existe não, vovô, mas não. Sim, mané! Sim, mané! Por que o senhor não faz um programa infantil, tipo assim, programa de televisão? O senhor não compra o programa do pica-pau? O senhor compra todos os programas assim? Eu gosto muito, eu gosto mais de assistir, né, mané? Não quer ser dono não, né? Não, não, não quero não. Sabe por que, mané? Porque ali é muita coisa para a pessoa quebrar a cabeça. Eu entendo. O senhor faz assim, o senhor faz o seguinte. Junta essas ideias todinhas que o senhor tem, bota e manda ver anotar, porque é bom, senão o senhor pode esquecer. O senhor não pode esquecer também, o senhor quer ir para a lua, né? Para a lua? Porque lá, o prazer de a pessoa andar lá, andar por cima lá, é outra coisa, né, mané? É outra coisa, você fica bem levinho. As pessoas não entendem, mas, mané, aquilo ali deve ser bom demais, mané. Eu não quero não. Agora o meu medo de eu ir lá, sabe o que é, mané? É o que? É eu gostar de ir lá e não querer descer. Eita, começou o titucão. É não, né? É não. É não. É não. É Bob. É Bob. Bob Esponja. Olha. O meu medo é eu chegar lá e não querer mais descer. Querer ficar por lá mesmo. Gostar demais. Fica, velho. Fica, tá aqui. E eu que tu fica lá. Tem meu pessoal aqui, minha família. Fica, eu vou ver se eu arrumo uma passagem para o senhor. Hum. E o resto das coisas a gente vai fazendo, vovô, com calma. Agora, agora, primeiramente, eu estou aqui com o senhor. Eu não posso deixar o senhor fazer besteira, sabe, velho? Em relação ao mercado... Agora, eu não gostei de uma coisa. O que foi? O rapaz do mercado disse que tinha que precisar você autorizar. E eu preciso de autorização. Não, vovô, é porque na outra vez que o senhor comprou. Lá, eu deixei meu nome lá principal, sabe? Mas aí o senhor pode dizer não. Quem manda aqui sou eu. Pode dizer mesmo. E quem ganhou fui eu. Diga assim mesmo lá. Quem ganhou aqui nessa merda fui eu. Mané Pitinha é um otário. Sobe mesmo. Como o senhor diz assim, sabe, velho? Só diz. Porque a Mané vem aqui para autorizar para não sei o quê. Mas ainda vendi... Vendi não. Saiu quatro cestas básicas e mais duas para os meninos trabalharem. Foi seis. Ainda bem. Mas hoje eu vou dar mais umas cestinhas básicas. Hoje um é seis, né? Um é seis. Porque Mané tem tanta gente que está sofrendo. Eu sei, vovô. Pega umas vinte e sai dando por aqui pela comunidade. Música Olha aqui, né Mané? Não é não? É. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Fechado, fechado. Mas só pegue essa, vovô. Sabe por quê? Porque espera, espera. Eu estou com uma pulga atrás da orelha com o Silvio Santos. Porque ele, 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 ele tem que... Ele tem que dizer quanto é que o senhor vai ganhar, Mané. É, Mané. Você não viu nada não, Mané. Você viu que foi seiscentos mil logo de cara, Mané. Seiscentos mil. Você não viu as coisas não? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Logo de cara. E tem um negócio de um pleno que vai chegar a dez milhão. Pode chegar a dez milhão. É a roda. A roda, rodando a roda, Mané. É a roda. Oxe, Mané. Aquilo eu rodo tudo, Mané. Eu sei fazer aquilo ali, Mané. É a roda, Mané. Oxe. Mané, Mané. Olha. Pelo mínimo, pelo mínimo, cinco milhão eu vou arrastar ali, Mané. Cinco milhão. Aí eu pego dois milhão e meio desse para tu, entendeu? Não, eu não quero isso tudo não. Não quero nada. Eu vou, eu com, eu com, eu com um milhão só. Eu só fico com o resto. Não, Mané. Eu não posso deixar tudo. Sabe por quê? Sabe por quê, velho? Sabe por quê? Porque está no seu nome essa velha. Eu não quero mexer. Não, Mané. Mané, Mané. O que eu tiver eu dou a tu, Mané. Olha. Só tem uma coisa que eu não dou a tu. É a minha velha. Mas o resto tudo que ele tiver... Não. E eu nem quero porque é a minha sogra, né, velho? A minha sogra eu não vou querer comer. Ele está ficando doida, velho? É. É bom mesmo. Senão eu arranco todos os teus óculos. Vixe. O senhor, eu vou na rua. Tu quer alguma coisa lá da feira? Mané, eu queria que você trouxesse para mim. Contar tudo isso lá, 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 lá. Tu vai passar lá em meu móvel? Vou em meu. Contar tudo isso lá. Entendeu? Para eu, 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 eu... Deixar eu... Livre. Livre lá. Entendeu? Comprar umas coisinhas lá e dar para o pessoal. Nel vende todos os móveis daqui de Garacino. Nel móvel, Nel móvel, Nel móvel, viu? Ah, o senhor vai comprar uma geladeira, uma televisão, né? Vou comprar lá, vou comprar lá. É o que você quer lá eu compro. Vou pegar lá o vídeo lá. É? Com umas coisinhas lá. Tá bom. Tá certo. Tá bom meu bris? Não deixa de passar lá não. Viu? Não, deixa comigo. Quer que eu vá mais você? Não precisa não, vovô. Precisa não. Eu quero ficar sozinho em casa, não faz medo. Não, não, não. Tá cheio de câmera aqui. Tá cheio de câmera aí. Eu fico acompanhando do celular também. Hum. Eu vou embora. Hum. Outra coisa, vovô. É, é, tá bom, né? De, de, de... Porque tu não sabe quanto é. Não, mas... Ei, ei, ei. Agora, agora, eu sei. Ei, eu, eu volto a dizer. Fica de olho aberto com o Silvio Santos. Silvio Santos já se envolvendo. Tanta coisa ruim aí. Coisa ruim de que? De que? De que? Silvio Santos tinha se envolvido é você, seu filho de rapariga. Ei, rapaz. Você não fala de Silvio Santos não. Você não prefere defender Silvio Santos do que ele. É você. Que você é cabra safada. Agora, Silvio Santos é um homem de verdade. Viu? Mas foi que tá certo, vovô. Tá certo. Você tá começando merda, rapaz. Tá bom. Você vim pra, 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 pra conversar com o Silvio Santos. Fica o meu papaz. Tá certo, o senhor tá dizendo? Mas, mãe. Eu vou dizer um negócio a você. Vocês não falem de Silvio Santos. Tá certo? Rapaz. Oxe. Então, ele defendeu Silvio Santos até a morte. Chama a galera. Vai ter continuação, viu? Deixa a sugestão aí. Vamos embora. É. É. Falar de Silvio Santos, bicho. Rapaz. Ficou puto, velho. Porque eu falei de Silvio Santos. Chama a galera.